O pessoal do São Doutor, eu conheci através dessa, na, 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 que antes deles virem para, antes deles fazerem esse disco, o João via passar séries aqui e às vezes coincidia que ia ter um festival. O Guido, o Guido foi essa vez do Gapema, na época, o Guido já fazia música para o Gapema e eu gravei nesse disco, acho que uma música dele aí tem, né? Queimada. Queimada. Então eles gravaram aqui com o nome Queimada, já está Queimada. Eu usava o nome Guido e o Ederson foi que, disse, rapaz, eu boto Flávio Guido Maio Show, que é seu nome, ou então boto Guido Show, não boto só Guido não. Digo aqui, não está só Guido mesmo para não. Uma das mais criticadas, porque na época da Revolução, a minha música, o nome dela era Canália, não sabe? Aí botaram para não sei o que, depois botaram para não sei o que, terminaram mudando o pedaço da letra que tinha Canália e botaram Queimada. E o Som da Terra gravou, uma música de muito fundo social, né? Falava muito sobre essa agressão. Era morte, morte, triste é cova rasa, provocada por queimar, por canalhas. Aí eles botaram para gravar, para não ser censurado, eles botaram Queimada. Queimada, queimada não, foi queimada. Eu ia em Recife, aí eles mostravam fitas gravadas, eles mostraram, porque primeiro eles fizeram os instrumentos, né? Rapaz, o vocal desses caras era tão bom, que se você ouvir isso, ou se você botar, bote um quinteto violado aqui, e bote o Som da Terra aqui, e ouça, se você entender de vocal, ouça a vocalização desses caras. Cinco rosas. Queimada, 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 queimada. Canta pro mundo, a tristeza que muda se vaguena É a certeza de um mundo melhor, é o sorriso que canta É o final e canto desse chão, dessa fé infeliz É que você tá todo mundo quem sou Eu só quero uma boa sorrir, eu só quero uma boa sorrir Canto, canto triste a liberdade, que a saudade de eu viver Já não posso nem parar, vou morrer Morte, morte triste com uma raça, provocada por queimada Meu silêncio é sua paz Cantar pro mundo, a tristeza que muda se vaguena É a certeza de um mundo melhor, é o sorriso que canta É o final e canto desse chão, dessa fé infeliz É que você tá todo mundo quem sou Eu só quero uma boa sorrir, eu só quero uma boa sorrir Canto, canto triste a liberdade, que a saudade de eu viver Já não posso nem parar, vou morrer Morte, morte triste com uma raça, provocada por queimada Deus tivesse a sua paz Essa música, esse disco, pra você ter ideia, minha vibração foi tão grande que eu comprei 500 discos desse E deu trabalho pra dar, deu trabalho pra dar, muito entusiasmo E o meu agradecimento era tão grande pra esse conjunto Eu cheguei lá em Recife, umas 11 horas da noite mais ou menos O meu cunhado foi me levar nesse posto que eles tocavam no saco Eu me sentei assim na cadeira e lá no canto E até agora tudo bom, de repente o cara chega no meu copo e diz Olha, senhor, nós temos a satisfação de anunciar a presença do grande compositor laguna Pô, quem é que arruma isso de graça? Aí eu digo, peraí, quando saí os discos eu fui daqui pra Recife de noite e trouxe 500 discos dentro do quadro Aí saí dando, 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 não vendi nenhum Não tenho mais atenção Aí eu digo,ero de novo Saí� É importante São Barça É importante Se inscrever Bebe Pode